burros pá vai de fuleira e olha ah tão a ver alô mãe obrigada pela subscrição bem vindo ah o smiles que é isso ah tipo a pessoa não percebe que eu estou a chorar mas é foda e ai já se veio emoção né o que está acontecendo é muito nervoso assim sabe o cara fica em choque você quer de novo? se ela quiser creio que sim eu nem vou no não gravou ele falou se você quiser deixa a galera decidir pra mim galera pode ter replay você ouviu né eu escutei bora música com sex o que mais? por ser satisfeito o que parece? mas estas são as canções que aumentam o desejo sexual jovem é isso é isso bro é beijinho Raul onde está? oh Titan mas que eu estou aqui toda não tinha um pelo nenhum e a juve era tipo músculo era tipo formato leão como nós conhecíamos mas tipo era só o músculo e depois tínhamos fugido aquilo não esquece eu trofio alô Avilela manda lá para a Amadora sabes que eu gosto de ver da Amadora bom bom meio sabes creio eu vou semancar a Windu mas esperem que ela caia senão vou morrer para a Windu tropeitei a outra se quiseres ok Susan vai à frente onde é que ela está? tem um calma tem um calma tem um calma o do Cono é tão encarralado sai do Cono ou não é Edu eu sei que estava querido mas tu olha e vou comprar uma árvore cor-de-rosa aonde? em 5 dias do Natal tem que ser para o ano não para lá não quero uma árvore cor-de-rosa alguém pode tirar a clip disto? achas que vamos pintar esta? ah ah o que? não tivemos a dagem nenhuma mas os vídeos estavam top vai-te fuder em que vídeo é que vamos? já vamos no segundo? porque vamos agora ao segundo ok posso pôr os outros? que outros? acho que eu não vi mais retentos mais retentos João os outros que vieste já tinhas visto acho que o primeiro estava top eu quero ver o que não vi jantar leite com bolachos tu não cozinhas para mim? tem de ser obrigada Pumapa eu tenho aulas nas duas mas na agrária só tenho uma aula 5 minutos estás com uma tosse? como está isso? ah bro eu não tenho nada na minha garante vês? a tua pala fechei aquilo que não queria quem é o indivíduo que se atreve? esta merda puxa tudo para baixo chata é muito mal mano juro-te e são os que eu mais gosto olha ah estão a ver mano imagina no início eles estão a brincar lá no meio daquela tipo erva amarela e vem tipo um cansador e dá um tiro vocês não estão a perceber aquilo que eu estou a falar eu vou por aqui na net erva amarela eu só me lembro tipo de ver a erva amarela tipo no patinho feio mano erva amarela é tipo vocês gostam da qualidade eu acho que podia estar melhor tipo no sentido de o que eu vejo não é aquilo que vocês veem e eu queria que vocês vissem aquilo que eu vejo depois olha eu quero ir comer assim tipo ganda picanha tchau